Esquece tudo Chora não, vai Olha eu tô voltando, olha eu tô Olha eu tô voltando, olha eu tô Olha eu tô voltando, olha eu tô voltando Oh, oh, oh Lembrou do beijo, do nosso canto De sexta-feira, cê me esperando Eu tô voltando Porta de casa, me desejando Uma saudade, só aumentando Eu te querendo, olhos nos olhos Olha eu tô voltando Olha eu tô voltando, olha eu tô Olha eu tô voltando, olha eu tô Como foi um dia, como era antes Oh, oh, oh Olha eu tô voltando, olha eu tô Olha eu tô voltando, olha eu tô Como foi um dia, como era antes Amor da minha vida A minha preferida Cuidar de mim como ninguém Eu vivo só pra ser teu bem Sentar de frente ao mar Poder te abraçar Ter nossos planos Sentir teu coração Pegar na sua mão Te quero tanto Te quero tanto Oh, 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 oh Ia acabar com a dor Tempo que se passou Eu tô voltando Que bem que a gente fez Sentir tudo outra vez Não vivo sem você Ai, eu não penso em mais ninguém Olha eu tô 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 Como foi um dia, como era antes Oh, oh, oh Olha eu tô Voltando Olha eu tô Olha eu tô Voltando Olha eu tô Como foi um dia, como era antes Eu tô voltando pra nossa casa Pro nosso cheiro, pro nosso canto Pro nosso canto Eu tô voltando pro nosso mundo Pro nosso mundo Pro nosso canto Pro nosso cheiro Eu tô voltando Eu tô voltando Pra nossa casa, pra nossa cama Eu tô voltando Eu, eu, eu tô voltando Eu tô voltando Pro nosso cheiro Pro nosso canto Pro nosso canto Pra nossa cama Pro nosso canto Amém